Nasci e criamos uma margem de burro! Este lugar abraça-me, cuida bem de mim Conheço os seus buracos do princípio até ao fim Mistura de mil cores cria ouro sobre azul Para falar de amor eu grito margem azul Este lugar abraça-me, cuida bem de mim Conheço os seus buracos do princípio até ao fim Mistura de mil cores cria ouro sobre azul Sabe suor e lágrimas é isto ou margem azul